Música Minha mãe sempre quis que eu frequentasse curso de arte e essas coisas, mas por ele motivos, eu não quis fazer curso de arte quando eu era pequeno. Aí depois, na adolescência, comecei a me interessar, por causa da Tarsida do Amaral, quando eu vi uma tela dela, me impressionei, queria saber por que ela era tão famosa. Então, eu não lembro, na época eu não tinha nem referência, era uma matéria que estava passando no jornal, alguma coisa assim, e minha família toda incrédula, que aquilo valia tanto aquilo, por que um quadro tão feio daquele valia tanto? Nossa, mas esse quadro é lindo! Eu tenho que saber por que eu achava aquele quadro lindo, sendo que minha família inteira achava aquilo feio, né? Aí fui estudando todo esse, de Cavalcante, Guinard, fui estudando todo esse pessoal para depois chegar nos artistas internacionais. Só que eu nunca tive pretensão de ser artista, meu principal objetivo era ser colecionador de arte. Então, eu comecei daí, estudava arte para ser colecionador de arte, não para ser pintor ou trabalhar com isso, eu achava que era um mundo muito distante, uma realidade muito distante da minha. Porque, na verdade, eu me formei em engenharia química, essas coisas, então eu tinha uma outra profissão paralela. Então, fazem cinco anos, com o incentivo da minha esposa, essas coisas assim, eu tive um empurrão dela para me largar toda a minha profissão, essas coisas, os estudos que eu tinha. Então, foi bem difícil, na verdade foi uma barra, porque na minha família eu não tenho nenhum artista, por exemplo, a minha família é totalmente contra tudo que eu fiz. a única pessoa que sempre me apoiou foi a minha esposa. Então, ela que deu um tapa inicial, assim, olha, você que tem que ir atrás, você tem que fazer. E foi muito difícil, porque chegou um momento que ela, ela que começou a sustentar a família. Então, também a minha família é bem machista com relação a essas coisas, já tem obras nas melhores coleções de São Paulo, já estou bem legal nesse quesito, já estou começando a sustentar. Hoje eu posso falar para todo mundo que sustenta a minha família com o dinheiro das minhas obras. Não é o que eu quero ainda, né, como pessoa, assim, mas está bem legal agora. Eu tinha um trabalho bem conceitual anteriormente, se eu pudesse citar algumas pessoas indo para o lado do Silvio Dumerelles, L.C., que era tudo bem minha referência mesmo, como artista, assim. Eu admiro eles muito. Mas aí eu comecei, eu fui frequentar o ateliê do Hidro Bruno de Castro, o artista plástico, e aí eu comecei a mudar um pouco minha forma de pintar essas coisas, e comecei a ter outra visão. Eu comecei a trabalhar como assistente do Hidro Bruno de Castro, e aí a minha arte teve um pouco, um pouco, né, bastante mudanças, assim, o que eu pensava com relação à pintura, a certos paradigmas que eu tinha. E aí eu comecei a fazer uma arte mais intuitiva. O que na técnica parece que é uma arte mais técnica, mas é uma arte mais intuitiva, assim. Então, hoje eu estou fazendo o que o pessoal chama de hiperrealismo, apesar de eu não considerar meu trabalho hiperrealismo, ou ter qualquer nome parecido com isso ainda. Eu estou fazendo uma outra coisa. Eu trabalho de... Começo a trabalhar entre 8 e 9 horas da manhã, e às vezes eu só chego em casa 8, 10 horas da noite, dependendo se vai ter algum trabalho, exposição, que esse ano eu participo de várias feiras de artes. Estou fazendo bastante trabalho. E aí Legenda Adriana Zanotto